Olá, meu nome é Renato Oliveira, eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa e Oncologia Molecular aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor. Na Frequência H apresenta o podcast chamado de IEPCAST e no nosso quinto episódio, hoje a gente vai conhecer detalhes da estrutura e dos setores que compõem o Instituto de Pesquisa do Hospital de Amor. Hoje eu gostaria então de agradecer a presença do Dr. Vinícius Vazquez, diretor executivo do Instituto de Ensino e Pesquisa e também do Marcelo Bezerra de Menezes, que é o gerente administrativo do Instituto de Ensino e Pesquisa. Muito obrigado a vocês pela vinda e pela participação do nosso quinto episódio. Nosso quinto episódio vai tratar exclusivamente dos bastidores e dos setores que compõem o Instituto de Ensino e Pesquisa. Nós particularmente conhecemos esses setores pelas suas siglas, e eu posso enumerar, é NAP, NEB, NEC, IEP, CEP, muitas siglas. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses setores, dos quadros de funcionários, como que eles foram organizados, porque quem lembra, eu falei no primeiro episódio que o IEP foi idealizado e planejado para favorecer uma melhoria e uma rápida evolução das pesquisas, das pessoas que usufruem desses serviços, que são alunos, profissionais, pesquisadores e médicos. Então, vamos lá. Hoje em dia, Marcelo, que está mais na parte administrativa, qual que é a quantidade de funcionários que faz parte do IEP? Bom, primeiro obrigado aí pelo convite. Dentro hoje do IEP, hoje nós temos 144 funcionários. E uma particularidade até interessante, que quando foi o início do Instituto de Ensino e Pesquisa, começaram com 10 funcionários. Isso em 2010. Isso em 2010. Então, olha a evolução em 10, em 12 anos, para 144 funcionários. Tem uma particularidade, desses 144 funcionários, só 21 são homens dentro do nosso quadro de colaboradores. Então, as mulheres estão com força total aí dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa, nossas áreas aí. Então, 144 funcionários. Doutor, você se tornou diretor executivo em qual ano? Tem um ano. Um ano. Um ano. Então, antes disso, você era pesquisador do Centro de Pesquisa em Oncologia e também usufruía de todos os serviços que o IEP presta aos seus pesquisadores. Muita coisa mudou do começo, de 2010, quando ele surge ali, para esse ano. Mas você já esteve à frente de algum dos setores, desses setores que a gente vai falar, como coordenação ou administração? Eu poderia falar aqui por horas a respeito disso, porque eu conheço o IEP quando o IEP era apenas uma ideia. Eu lembro da gestação do IEP, isso é 2006, 2007. Porque 2006 foi quando tínhamos a ideia de trazer algumas pessoas que pudessem alavancar um Instituto de Ensino e Pesquisa. E eu acho que relembrar disso aqui é uma coisa de muito valor para mim. Em 2007, a gente conseguiu, através da direção do hospital, trazer o doutor André Lopes Carvalho para o hospital. Sim. Que era um antigo amigo meu. Estudamos juntos, fizemos residência médica juntos em São Paulo, no Hospital Seca Amargo. E ele, à época, já era um cientista renomado. E ele aceitou o desafio de vir para Barretos, como cirurgião de cabeça e pescoço, desde que ele pudesse desenvolver a pesquisa dentro do hospital. E esse foi o desafio proposto e aceito e motivado pela direção. O senhor Henrique Prata, ele entendeu isso e falou, então, vamos ver como é que seria criarmos algo nesse sentido. E isso foi em 2007. Em três anos, que é um período assim, passa voando, conseguiu-se inaugurar o Instituto. Ele começou pequenininho, mas com uma velocidade enorme foi ganhando corpo. E mais do que ganhando volume e números de pessoas ou de projetos, a qualidade do que foi sendo produzido ali foi algo que, assim, foi muito êxito. E algo interessante, né? Porque eu lembro de fazer uma visita em São Paulo com o doutor André, na época que estávamos inaugurando, começando o Instituto. E algumas pessoas vieram falar com ele com uma certa maldade. Falou assim, e aí, aposentou, foi para Barretos, está criando gado lá? Ah, como assim, alguém que tinha uma carreira brilhante afundou a carreira dele e indo para o interior, para um lugar obscuro, né? Essa é a ideia que as pessoas tinham na época que ele veio aqui e junto com as pessoas que estavam aqui tentar criar um Instituto de Ensino e Pesquisa. Ninguém imaginava que em cerca de 10 anos estaríamos no top 1 de hospitais que pesquisam o câncer no Brasil e na América Latina. Passando todo mundo na poeira, né? E isso é um motivo de orgulho, porque basicamente nós fazemos pesquisa dentro do contexto brasileiro, do contexto da nossa população de mundo real. E pesquisa, muitas vezes pesquisa sofisticada, pesquisa molecular, mas sempre com o conceito de aplicabilidade prática, né? Sim. De, vamos dizer assim, do laboratório para a beira do leito, né? Algo que tenha uma aplicação prática, algo que venha ou aliviar o sofrimento, ou diagnosticar, ou prevenir. Então, dentro desse conceito. Então, é algo assim, de muito orgulho. E eu participei, voltando a sua pergunta, eu participei como pesquisador, eu participei do Comitê de Ética em Pesquisa, eu participei do Núcleo de Apoio ao Pesquisador, ainda participo, participo da extensão, do registro de câncer, assim. Eu praticamente andei em quase todos os setores lá, uma parte mão na massa, né? Hoje em dia, mais como dentro da pós-graduação, como professor. Então, das várias vertentes do Instituto, eu consegui participar de vários delas e ver nascer, ver desabrochar. Então, é algo de muita satisfação ver um projeto tão genuíno, né? Eu acho que eu diria que o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa é genuinamente hospital de amor. É algo assim, não foi importado de outro. Ah, vamos ver como é que é tal, vamos fazer igualzinho aqui. Lógico, olhamos as melhores práticas do mundo, né? Nos inspiramos, né? É, quando teve-se a ideia, vamos criar o Instituto de Ensino e Pesquisa, a primeira coisa que em mesa de discussão era posta era o seguinte, precisamos de todo apoio para o pesquisador. Seja ele médico ou pesquisador puro, ele precisa ter uma equipe de apoio de realmente, seja um suporte digno, de valor mesmo. Não algo para inglês ver, é algo que realmente faça a estrutura. Então, as pessoas vêm visitar a gente e vê que você tem um corpo de assistente de pesquisa, de estatística, de escritório de projeto, de comitê de ética robusto e mais, né? O Marcel depois pode falar sobre detalhes, mas assim, isso para o pesquisador criou um ambiente, é o que eu falo, você tinha semente boa, né? Você pega um pesquisador com potencial tudo, mas se você não rega, não tem a terra adequada, não tem os nutrientes, aquilo não tem, não tem o sol que bate ali, né? Não dá frutos. Então, isso aí foi o que realmente foi algo de sucesso genuíno. E hoje a gente virou referência, né? Essa atividade que o doutor Vinícius comentou de dar o suporte para o pesquisador, o que você comentou de início, né? Dos departamentos, não existe em lugar nenhum com a estrutura que nós criamos, nós criamos aqui, doutor André no início, depois doutor José Humberto, né? Doutor Rui e agora doutor Vinícius, que estavam desde a idealização, nós não temos nenhum local aqui no Brasil, até mesmo fora, com toda essa logística que nós temos com os departamentos para dar esse suporte para o pesquisador. Hoje o pesquisador dentro do nosso instituto, ele tem que apenas criar o projeto, idealizar, né? colocar em prática o projeto e a gente tem todo esse suporte para a condução oferecer para os pesquisadores. Interessante, Renato, assim, hoje em dia você vai que alguns hospitais de renome no Brasil, eles falam, ó, nós criamos um IEP, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, né? Aí você vai ver, né? Tem esse colaborador nosso que está ali, ou seja, as pessoas realmente viram o modelo e falam, não, nós vamos fazer igual, porque é muito sucesso, né? Então a gente vê isso no Brasil, vários institutos de excelência, de história, imitando o nosso modelo de sucesso. Sim, com certeza. Assim, nós, eu preciso particularmente dizer, né? Assim, quem veio da universidade, e eu comecei também os meus primeiros passos na pesquisa, é muito difícil de você encontrar uma estrutura tão consolidada. É como se ela fosse desenhada exatamente, né? Cada setor cumpre a sua função e isso facilita muito a vida do pesquisador, né? Das pessoas que estão envolvidas. Então realmente é algo que acaba sendo espelho para outras instituições, né? Mas eu lembro direitinho que quando a gente estava na pós-graduação, o doutor Vinicius também pode falar isso, doutor Vinicius, quando o senhor precisava de alguma consultoria, ou precisava de alguma informação sobre epidemiologia e bioestatística, quem que a gente ia recorrer? A um outro setor, de um outro lugar, né? A uma parceria, às vezes, muitas vezes, que não estava dentro da própria instituição. Então, quando vocês pensaram nisso, vocês pensaram, desenvolveram o NEB, que quer dizer núcleo? Núcleo de epidemiologia e bioestatística. Quais são os serviços prestados pelo NEB? Já fez toda, uniu isso, você procurava em vários lugares, né? Eu acho que o doutor Vinicius, acho que é melhor para falar. É muito interessante a sua pergunta, porque, assim, o NEB, ele cumpre o... Ele cobre uma lacuna que é muito comum de você ver. Às vezes, o pesquisador, ele tem uma ideia fantástica, Uma boa ideia. Uma boa ideia. Mas ele não entende certas ferramentas ou como é que aquilo, como que aquela pergunta, ela pode ser formulada pensando naquela população. Como é que eu vou dizer isso, para não ficar uma coisa muito aérea, né? Por exemplo, vamos dizer que eu sou estudioso de câncer de pulmão. Mas eu sou um cientista. Eu entendo da célula do câncer de pulmão e eu quero estudá-la, né? Aí eu resolvo que eu quero fazer um teste molecular e... Que custa caro, inclusive. Aí eu vou atrás de recurso. Assim, mas quem vai me dizer qual que é a população de câncer de pulmão? Quem são esses pacientes? Qual que é o grupo de risco? Quantos pacientes nós temos? Quantos pacientes eu vou precisar ter para provar aquilo que eu estou querendo provar? Será que eu vou precisar de 20, 200, 2 mil? Será que é uma pergunta que faz sentido do ponto de vista da... De como... Uma pergunta naquela população câncer, será que aquilo faz sentido para mim? Mas será que faz sentido aquela pergunta do ponto de vista da doença câncer de pulmão? Clínico, enfim. Então tem que ter alguém que possa olhar isso do ponto de vista técnico e falar olha, vamos destrinchar isso aqui e vamos ver onde você vai precisar de auxílio. Aqui, como é que é do ponto de vista de números? O que a gente vai precisar para provar? Ou seja, eu tenho um biostatístico que faz todo o cálculo amostral que isso inclusive é uma coisa importante do ponto de vista até ético. Sim. Quantas pessoas você vai precisar para fazer aquela pesquisa? Você vai usar só o que você precisa, né? Então, aí você tem um epidemiologista que pode te falar olha, essa pergunta que você faz nessa população não faz sentido. Não tem sentido. Não é factível. Ou se você mudar para cá. Então você tem esse corpo técnico que junto com o pesquisador consegue alinhar a pesquisa para que ela faça realmente sentido. E minimizar erros, né? Exatamente. E o NEB hoje em dia tem quantos funcionários, Marcelo? É isso que eu vou comentar. Nós temos hoje três biostatísticos, exclusivo, três biostatísticos. A formação deles é de biostatística. Biostatística. De estatística, né? Estatística. É, estatística e depois eles... Especializado em biostatística. Especializado na área biostatística, né? Então, nós temos três que a gente faz o agendamento. Então, existe uma secretária do departamento que faz todo o agendamento para os colaboradores, os pesquisadores que têm interesse em buscar essas dúvidas, né? Que o doutor Vinícius acabou de comentar. A gente tem uma pessoa que fica cuidando na parte de digitação, se precisar de alguma coisa na área de digitação de dados. Banco de dados. Banco de dados, né? Então, a gente tem uma equipe hoje, o NEB, né? Nós temos seis funcionários hoje dentro do núcleo. Do núcleo estão seis funcionários. E eles ainda têm agora uma outra vertente que também é alinhado a isso, que é o nosso banco de dados, que está dentro do RedCap, que é um sistema de banco de dados para ajudar na pesquisa, né? E o núcleo ficou responsável disso para disseminar isso. Por coordenar as atividades do RedCap. Por coordenar as atividades, ajudar isso dentro do hospital. É uma ferramenta muito importante para a pesquisa, né? Então, a gente tem uma pessoa que fica ajudando também com o horário marcado para ajudar os pesquisadores, né? Além disso, o NEB presta um serviço que hoje em dia é pouco requisitado porque aumentou a maturidade do nosso pesquisador. Mas, por exemplo, se um pesquisador inicial ele tem alguma dúvida metodológica, ele pode agendar com um pesquisador mais sênior ou com um epidemiologista um horário para esclarecer dúvidas, né? Eu tinha uma agenda para isso, né? Por exemplo, tinha um dia de manhã que podia algum pesquisador agendar um horário comigo. A gente sentava, olhava o método e vê se aquele método estava de acordo, se tinha alguma sugestão, se tinha algo. Então, a gente tinha também uma, vamos dizer, uma curadoria, uma consultoria para desenho de projetos, né? E era muito usado no comecinho, né? Aí as pessoas foram se formando mais, o corpo de pesquisa começou a se tornar... E se nuclear, né? Então, você tem um núcleo, as pessoas dentro daquele núcleo se ajudam, né? Se ajudam, sim. O NEB presta algum tipo de serviço para a sociedade ou só atende projetos institucionais? Outras instituições podem usufruir desse serviço? Não, não, não. A gente está disponível para todo o grupo hoje do hospital. Santa Casa, AMES, UBS, que tem projeto, a gente dá esse suporte. Externo, não. Mas a gente tem um trabalho muito bom também, muito bonito do nosso núcleo, que a gente tem o curso de inverno e o curso de verão. É um trabalho de educação. É um trabalho de educação. Que eu acho que é muito interessante. Elevar isso para a comunidade. Então, ele abre esses dois cursos em janeiro e em julho. E dentro ele dá curso de Red Cap, curso de Bistatística... Capacitação. Capacitação. E ele reserva um público interno e algumas vagas externas. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente leva para a comunidade. Com certeza. É nessa, na capacitação. Com certeza. Vamos falar de outro setor aqui, que é o NAP, que é o Núcleo de Apoio ao Pesquisador. Quais são as principais atividades, doutor Vinícius, do Núcleo de Apoio ao Pesquisador, hoje em dia, dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital de Amor? Bom, o Núcleo de Apoio ao Pesquisador foi uma sacada, foi uma ideia, assim, brilhante. Porque eu acho que ele... Boa parte do sucesso de muito que a gente fez foi por ter criado esse setor de apoio. Na verdade, o que a gente imaginou lá atrás é o seguinte, a hora que um pesquisador tem uma ideia e ele quer desenvolver, ele precisa de alguém tecnicamente apto que possa desenvolver a parte prática de aplicação daquele projeto de pesquisa. porque a gente sempre fala é projeto, é igual o projeto de uma casa, você tem um projeto, está lá o papel, o projeto, mas tem a execução. Olha lá, subir a parede, fazer alicerce, subir telhado. Quem que vai executar? É o engenheiro? É o projetista? Tem que ter quem é executor de obra, né? Então, o nosso NAP são os obreiros, né? A maioria deles são enfermeiros, enfermeiras. Ou dos cursos da área de saúde. Curso de área da saúde, eu já falo a maioria, mas tem psicólogo, tem biólogo, né? Mas, assim, praticamente eles têm como função executar projetos de pesquisa, principalmente na interface com os pacientes. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho, ele estava falando de câncer de pulmão, vamos dizer que o projeto, ele coleta amostras, né? É um projeto que eu vou querer entender como é que é o paciente com câncer de pulmão e o pescador lá no laboratório vai olhar o tumor e ver se ele tem alguma característica diferente. Então, eu preciso saber quem são esses pacientes, esses pacientes vão ser entrevistados. Por exemplo, tem um questionário epidemiológico, a gente chama, ou seja, as características desses pacientes, como é que é a doença. alguém tem que entrevistar esses pacientes. Esse paciente, ele tem que consentir que ele participe da pesquisa. Então, tem um termo de consentimento que ele tem que entender, compreender para depois assinar. Então, alguém faz esse papel. Ah, tem que coletar sangue, coletar, por exemplo, uma amostra de saliva. Quem vai coletar? Então, o núcleo de apoio pescador faz toda essa parte. Ele tem toda a parte burocrática, tem que ter uma aprovação no comitê de ética em pesquisa. Qual que é o processo? Quem que está, a par, entende todo esse processo? O núcleo de apoio pescador. Quem vai aplicar, quem vai atrás desse paciente quando ele chega. Exatamente. Então, quando se faz pesquisa que tem parte de pesquisa de campo, vamos dizer assim, que tem que coletar algum dado, alguma amostra que é junto com o paciente, nós temos utilizado esse setor. E tem sido algo assim, que fez toda a diferença. Nesses anos. Pela qualidade. Quantos funcionários a gente tem ali à frente do NAP hoje, Marcelo? É bem interessante esse dado. Nós estamos por volta de 44 funcionários lá dentro do NAP. E dentro desses 44, por volta de 20 a 22 pessoas são de projetos. Que são bolsistas. Que são patrocinados, vamos dizer assim, são pagos pelos projetos. Como o doutor Vinícius disse, o núcleo, ele dá o suporte para o pesquisador lá na ponta. Muitos são médicos, até biologistas, têm as suas atividades. Então o núcleo, ele tem que estar na ponta para ajudar, para fazer com que o processo ande e consiga atingir seus objetivos. E a gente tem muito projeto que tem um valor, tem um grant, tem um dinheiro que vem para ajudar a desenvolver, custear o projeto. Sim. E conforme nós fomos aumentando, eu entrei no hospital em 2015. em 2015 nós tínhamos 60, 65 projetos dentro do que o NAP conduzia. Hoje nós estamos por volta de 120 projetos. Então, o crescimento também veio com alguns projetos e a gente precisa de pessoas, porque começa a ficar saturado. É muito importante dizer que a gente tem as equipes dentro do núcleo de apoio ao pesquisador em cada área específica. Então a gente tem uma pessoa na cabeça e pescoço, a gente tem uma equipe, essa equipe de núcleo de apoio ao pesquisador, é formada por um coordenador e um assistente. Então essa dupla, a gente tem que ter essa dupla nos pontos onde acontecem os projetos de pesquisa. Sim. Que é no cabeça e pescoço, na ambulatória de mama, de mama, digestivo. Da mulher. Então a gente precisa dessa equipe. Conforme eles têm uma quantidade de estudo que eles conseguem conduzir, na hora que começa a crescer, duas pessoas já não começam da conta. Então por isso que os projetos com esse dinheiro a gente consegue fortalecer o time e não perder a qualidade dos projetos da condução do estudo. Então mesmo que seja momentâneo, vocês acabam adquirindo outros profissionais para conduzir estudos que ganham ali proporções que hoje é interessantíssimo. e o NAPI, ele atende estudos só oncológicos ou hoje já existe NAPI não oncológico nas outras unidades que estão relacionadas ao Hospital de Amor? Majoritariamente estudos oncológicos, né? Mas existem alguns estudos não oncológicos. A UTI tem desenvolvido vários estudos e nós temos dado apoio inclusive para projetos fora do câncer, né? Nós temos um projeto piloto de estudos não oncológicos, né? Fora do Hospital de Amor dentro de unidade do AME ou unidade de saúde fora do Hospital de Câncer que tem desenvolvido novos projetos. A ideia é que esse modelo como ele é bem sucedido ele pode ser replicado para outras áreas fora do câncer. É, o importante também frisar que na pandemia nós conduzimos um estudo a parte do NAPI em uma parceria com o Butantan nós desenvolvemos de uma forma geral foi conduzido o NAPI na época que ajudou a conduzir esse estudo não oncológico que foi o da vacina. Entendi. Existitíssimo. Porque são profissionais altamente qualificados, né? Acostumados com esse dia a dia do paciente Sim, sim, sem dúvida. Com todas essas ferramentas necessárias. Seguindo, então a gente tem uma outra sigla aqui que é EPIT. O que significa EPIT? É o Escritório de Projetos de Inovação Tecnológica. Então é um escritório da mesma forma que nós estamos falando de dar o apoio para o pesquisador ele dá na área da pesquisa de condução de estudo o escritório ele dá o apoio na parte financeira na parte burocrática de captação de recurso na hora de gestão desse valor na condução do projeto nas compras dentro dos projetos toda a parte financeira dos projetos de pesquisa com nossas agências de fomentos ou alguma empresa alguma universidade que a gente consegue consiga uma captação o EPIT ele faz toda essa condução hoje nós temos lá cinco funcionários dentro do nosso escritório além disso a gente também tem uma condução de uma de uma verba interna nossa para manter o nosso instituto então hoje o hospital disponibiliza a gente tem uma verba para a gente conduzir durante o ano o nosso instituto de ensino e pesquisa então esse departamento também faz essa condução dessa verba uma gestão financeira interna e além da externa isso para o pesquisador é fantástico o pesquisador quando você tem a agência de fomento vem em nome do pesquisador e a gente faz toda essa ajuda então a gente faz a compra faz toda a cotação faz os orçamentos depois quando finaliza o projeto tem que fazer a prestação de conta então imagina o pesquisador lá na ponta tendo que cuidar de todo o projeto além de fazer reunir as notas fiscais fazer nota prestar conta os recibos então isso para o pesquisador é fantástico já faz toda essa só valorizaria o EPIT quem um dia teve um EPIT na vida então tem algo Renato acho que é importantíssimo dizer assim quando foi lançado o desafio de criarmos o instituto de ensino e pesquisa a instituição que vive de doações pôs um dinheiro lá e foi uma responsabilidade muito grande você pegar um dinheiro para doação dinheiro para cuidar de paciente e falar assim não agora vamos fazer pesquisa o que foi acontecendo durante o tempo e a gente tem muito orgulho de mostrar para cada real que a instituição pôs nós conseguimos captar pelo menos três fora então aquela semente deu fruto que gerou novas sementes então o que acontece hoje nós captamos uma quantidade grande de dinheiro de diversas fontes Ministério da Saúde agências governamentais agências não governamentais agências internacionais empresas que investem em pesquisa e ensino então assim como gerenciar esse recurso da maneira correta prestar conta porque assim nenhum real que a gente usa é um dinheiro do próprio bolso é dinheiro ou veio de doação que veio para o hospital ou é dinheiro de investimento em pesquisa de outras agências então assim cada centavo tem que ser justificado então o escritório ele faz todo o papel de colocar assim muito certinho para porque o recurso muitas vezes vem assim vem um dinheiro tal mas isso é para isso esse é para aquilo então nós temos uma equipe que cuida totalmente disso é isso para o pesquisador e assim gera uma credibilidade muito grande você faz uma prestação de contos maravilhosa então é algo que nos ajuda como instituição além disso eu preciso de relatar a minha experiência com o EFIT na questão da submissão dos projetos muitas vezes esse momento é muito burocrático eu preciso de reunir muitos documentos documentos institucionais correr atrás de assinatura de direção então já que a gente tem um setor que faz isso que nos apoia que nos dá todo o suporte a documentação está errada a submissão no sistema não é dessa maneira o prazo digital então assim é sem dúvida nenhuma um serviço assim que foi muito bem pensado quando vocês criaram o IEP que ajuda demais de forma grandiosa todos os pesquisadores e as pessoas aqui dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa vamos lá para a gente falar só mais um dos setores ele não tem sigla registro do câncer registro do câncer é um outro setor aqui dentro do IEP o que faz ali dentro do registro na verdade o registro o próprio nome já registro de câncer é um departamento que nós fazemos todos todo caso novo de câncer que chega aqui no hospital ele precisa ser registrado ele precisa ser registrado e ser enviado esse dado para a FOSP que é a Fundação Alconcentro do Estado de São Paulo então a gente precisa reunir todas essas informações e enviar isso para a Fundação Alconcentro do Estado de São Paulo e além disso não é só o envio a gente tem que acompanhar esse paciente até o óbito então o paciente que entra dentro do hospital foi caso novo que foi diagnosticado é registrado e a gente tem que passar essa informação no outro ano no aniversário que a gente fala aniversário da primeira consulta quando foi diagnosticado a gente tem que reportar tem que puxar pegar o prontuário verificar como que esse paciente está e dar como que ele se evoluiu ou não a gente tem que passar essa informação isso tem que ir até a vida toda a vida toda e é uma grande dificuldade primeiro chegou no hospital a gente tem o prontuário já no aniversário muitos são de fora e eles acabam voltando para as cidades e há uma dificuldade grande na localização então a gente tem uma equipe hoje de follow up exclusiva só faz isso porque são três pessoas que ficam voltadas para tentar localizar essas pessoas busca informações da situação desses pacientes desse paciente porque a gente tem que passar o telefone hoje o telefone vira e mexe as pessoas mudam o telefone não acham então a gente puxa por e-mail é uma investigação é uma investigação é uma investigação que a gente tem que fazer tentar nas redes sociais é uma investigação que a gente tem que e a gente perde muito não podemos a gente tem uma perda de segmento por não localizar realmente e as pessoas não passam a informação para nós de como que esse paciente está e é um dado e também é um departamento muito importante que ajuda muito na pesquisa porque lá você consegue todas as informações do tipo de câncer você consegue extrair vários dados né a escolaridade de onde veio a parte toda a parte do paciente os dados do paciente a gente tem tudo isso lá então isso ajuda muito acho que o doutor Vinícius pode falar como pesquisador além de diretor como pesquisador ajuda as informações que o registro proporciona para o instituto né na verdade apesar das perdas que nós temos do ponto de vista de padrão de perda nosso registro é considerado excelente o segmento que a gente consegue e os pacientes o hospital ele não costuma dar alta para o paciente então o paciente após tratamento ele tem retorno né então a maior parte dos pacientes eles continuam vindo né isso é um lado mas outra coisa interessante assim a Fundação Concentro de São Paulo ela faz isso de forma obrigatória todo hospital tem que ter um registro de câncer que é um hospital de câncer que recebe o valor para tratar câncer o centro oncológico pelo SUS tem que ter o registro e a gente tem isso há muito tempo foi evoluindo melhorando tem tudo isso que o Marcelo falou mas chegou um momento que a gente falou assim isso é pouco para nós nós queremos mais e nós criamos em Barretos um registro de câncer de base populacional então dentro é tudo no lugar só mas nós temos o registro de câncer que é o registro hospital são os pacientes que vieram procurar ao hospital com câncer mas a pergunta que se faz e se tem no mundo todo é o seguinte quantos pacientes em Barretos tem câncer quantas pessoas de Barretos tiveram câncer que moram na cidade e a gente fez isso com a extensão da nossa região então a região de Barretos uma população de mais ou menos 400 500 mil habitantes nós conseguimos criar com dificuldade mas depois usamos todas as ferramentas que a Organização Mundial de Saúde recomenda e o INCA põe na regra e nós conseguimos homologar nosso registro de base populacional então ele é um registro válido no Brasil e esse ano nós tivemos uma boa notícia que nós estamos no índice da ONU nós conseguimos colocar o nosso registro de base populacional no índice de base populacional do mundo todo que tem os indicadores de câncer o registro de base populacional de Barretos conseguiu entrar com a IARC então alguns meses atrás nós recebemos a notícia do aval então os dados de câncer da população da região de Barretos elas fazem parte do quadro mundial da incidência do câncer com certeza fruto aí desse trabalho dessa determinação que vocês fazem com esses dados que eu acredito que deve ser um grande desafio Dr. Vinícius falando nisso as outras unidades do hospital aquelas que tem atendimento que não são só de prevenção também nos alimenta com esses dados ou o registro ele está apenas nas unidades principais aqui de Barretos o registro de base populacional é da região de Barretos o registro de câncer hospitalar ele acontece em Jales em Porto Velho além de Barretos nós temos o desafio lá um pouco maior pela distância e coordenação que a coordenação é central mas ele existe sim a gente tem orgulho de dizer que com todas as dificuldades eles estão acontecendo tem um funcionário que fica na parte de registro lá em Jales e em Porto Velho a única diferença de Porto Velho é que ele já manda informação para o Inca tem algo diferente porque assim o estado de São Paulo tem algo único no Brasil a jabuticapa paulista é que os dados de câncer eles não são enviados para o Instituto Nacional de Câncer e sim para a Fundação Alco Centro o Porto Velho eles mandam direto para o Inca então nós temos uma experiência de aprender a usar os dois sistemas das duas maneiras interessantíssimo assim eu gostaria muito de continuar falando sobre todos os setores só para vocês saberem hoje o Instituto de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital de Amor tem aproximadamente 12 plataformas de apoio que incluem o CEP que inclui por exemplo o Centro de Pesquisa e Oncologia Molecular que é um laboratório de ponta que reúne umas principais plataformas de investigação genômica e transnacional do mundo nós teremos outras oportunidades para falar sobre esses setores o laboratório de modelo animal o laboratório de Facility com modelo animal o diagnóstico molecular o diagnóstico molecular o biobanco que reúne o maior acervo de amostras provenientes de cirurgias oncológicas do mundo mas todos esses episódios todos esses setores terão episódios particulares onde a gente vai tratar um pouquinho desse diferencial então hoje eu gostaria de agradecer imensamente a visita do Marcelo Marcelo muito obrigado por esclarecer parabéns pelo serviço que você vem desenvolvendo a frente como liderança como gerência do IEP Dr. Vinícius mais uma vez muito obrigado por esclarecer as dúvidas que vão surgindo do ponto de vista de uso dos setores quero agradecer você que nos escuta e convidar para o próximo episódio do nosso IEPcast muito obrigado a todos o o o o o Legenda Adriana Zanotto